Portuguesa Foste a primeira a ser povoada Pelos antigos navegadores Para mim foste coroada Como a rainha dos Açores O Zé Povinho é um homem de fatura Tem consigo uma grande saca Anda sempre com ela à cintura Feita da melhor pele de vaca Passa na rua e toda a gente diz Ao Zé Povinho Tira a mão da saca Ele responde que não metem o nariz Pois o que querem é mexer na minha saca Grande saca, grande saca Tem o Zé Povinho Feita com pele de vaca Tira a mão da saca Tira a mão da saca Toda a gente quer meter a mão na saca O Zé Povinho é um homem de fatura Tem consigo uma grande saca Anda sempre com ela à cintura Feita da melhor pele de vaca Passa na rua e toda a gente diz Ao Zé Povinho Tira a mão da saca Ele responde que não metem o nariz Pois o que querem é mexer na minha saca Grande saca, grande saca Tem o Zé Povinho Feita com pele de vaca Tira a mão da saca Tira a mão da saca Toda a gente quer meter a mão na saca Grande saca, grande saca Tem o Zé Povinho Feita com pele de vaca Tira a mão da saca Toda a gente quer meter a mão na saca Grande saca, grande saca Tem o Zé Povinho Feita com pele de vaca Tira a mão da saca Toda a gente quer meter a mão na saca Grande saca, grande saca Tenho o Zé Povinho feita com pele de vaca Tira a mão da saca, tira a mão da saca Toda a gente quer meter a mão na saca Meu pai tem uma cabrinha que berrava no quintal Que sonhava ser cantora, representar Portugal Ai por rezar coitadinha, lá se foi o sonho seu Ela acabou a berrar, lá no cimo do ilhão Ela acabou a berrar, lá no cimo do ilhão Mamé faz a cabrinha no seu ilhão afastar Lá nos pontos é bode, no coro acompanhar Mamé faz a cabrinha no seu ilhão afastar Lá nos pontos é bode, no coro acompanhar Meu pai tem uma cabrinha que berrava no quintal Que sonhava ser cantora, representar Derem-lhe o número da minha conta Quando era menino, eu brincava à beira-mar Olhando o céu azul e a beleza do lugar O rosto molhado da água que o mar fazia Cheirando o salgado que era uma alegria E as ondas do mar, e o azul do céu Ver as ondas formar, oh tão lindo que é Ver as ondas volar, com tão lindas cores Ainda vou voltar, para visitar o mar dos Açores Eu ali me deitava, e assim adormecia E de noite acordava, quando o mar na rocha batia Ali fui crescendo, na minha casa à beira-mar Não reconhecendo a beleza do lugar E as ondas do mar, e o azul do céu Ver as ondas formar, oh tão lindo que é Ver as ondas formar, com tão lindas cores Ainda vou voltar, para visitar o mar dos Açores Ai, que cantiga bonita Vamos lá, dá-nos pra mim, estou lá Quando eu emigrei, pensando não mais voltar Eu nunca pensei, que o mar ia estranhar Eu estou voltando, até onde eu nasci Porque eu vivo chorando, pelo mar que eu conheci E as ondas do mar, e o azul do céu Ver as ondas formar, oh tão lindo que é Ver as ondas volar, com tão lindas cores Ainda vou voltar, para visitar o mar dos Açores E as ondas do mar, e as ondas do mar E as ondas do mar, e o azul do céu Ainda vou voltar, para visitar o mar dos Açores 55, 55, 55, 60 dólares 60 dólares, 65, 65 dólares 65 dólares, mil nove e vim 65, 65, uma, 65, 65, duas Que é a conta máxima, 65, duas e meia E a chamada final, 65 70 dólares 70 dólares, 70 dólares uma 70 dólares duas 70 dólares, ainda está a tempo, está a máxima 70 dólares, duas e meia 70 dólares, duas e três quartos E a chamada final, 70 dólares três 50 dólares, 55 55, 55 dólares Vai ao crono, 55 Aproveitem que a bebida está barata 60 dólares, 60 dólares 60 dólares, 60 dólares 60 dólares uma 60 dólares duas 60 dólares Que é a conta máxima 60 dólares duas e meia E a chamada final 65 dólares 70 dólares 70 dólares uma 70 dólares duas 70 dólares 2 e meia 2 e meia e chamada final 70 dólares três Ok, a oferta do Ui Perda das Crianças ou Terras Brancas? Perda das Crianças? Oferta do Ui Perda das Crianças, obrigado Outra vez, 50 dólares 50 dólares 50 dólares 60 dólares 55 dólares 55 dólares 55 dólares 55 dólares Uma 55 dólares Duas 55 dólares 65 dólares 55 dólares 55 65 65 dólares 70 dólares 70 dólares 70 dólares 1 70 dólares 2 70 dólares 2,5 e chamada final 70 dólares 75 dólares 75 dólares 75 dólares 75 dólares 1 75 80 dólares 80 dólares 1.920 Diz só na terceira, não é aqui 1920, vamos embora 85 dólares 85 dólares 85 dólares 1, 85 dólares 2 E chamada final, 85 dólares Que é quanto a máximo? Vamos embora 85 dólares, 2 e 3 quartos Ainda está a ter, 85 dólares 3, Mario Next O que é que está aí? Vou partir 0.9776 0.619 7776 É o azul, grão Está certo e comusca, cara Está certo e comusca, maestro 0.619 860 0.519 Um, dois, seis, oito. Um, dois, seis, oito. Um, dois, seis, oito. Um, dois, seis.